Música Música Pega com fé A vara libertina Que a terra toda mais Dança Todos com o povo Todos com o povo Quem dança, 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 dança Vira marco, vira festa Oh-oh-oh-oh 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 Onde está o mulherismo? Uh-uh-uh-uh Que jogou a parte dos lugares Na brincada de baixa Na brincada de baixa Na brincada de baixa Na brincada de baixa Yow! Yow!